Finalmente o Barba Negra está revelando um pouco dos seus planos Ele quer tornar a ilha de Hashinuzu afiliada ao governo Assim ele seria o rei do país fazendo o reino do Barba Negra Ele só sequestrou o Kobe na intenção de usar ele como moeda de troca Mas então o Kobe revela que eles não vão aceitar o acordo Porque ele é integrante da Sword deixando até mesmo ao Kiji surpreso O que é o direito?